Está aberta a votação, quem você quer eliminar do BBB 22, Gustavo, Nath ou PA, vote à vontade. Participe da enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Quem você quer eliminar do BBB 22, 14º Paredão, Gustavo, Natália, Paulo André, participe. Participe do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade.